A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. Uma empresa com mais de 120 anos que possui 23 unidades industriais, sendo 22 no Brasil e uma na Argentina. E a Cialtelecom foi a integradora escolhida para implementar soluções de segurança, conectividade e infraestrutura na unidade Puma, localizado em Ortigueira, no Paraná, que está ligado via ferrovia ao porto de Paranaguá, por onde a Klabin exporta boa parte da sua produção. A construção desse terminal veio para dar agilidade para a Klabin no quesito de exportação da nossa produção. E eu vejo que a contribuição da infraestrutura de TI está em linha com esse objetivo. Foi implementada uma solução de Wi-Fi de longa distância, especialmente utilizada para operações em ambientes outdoor. E toda essa infraestrutura é utilizada para suportar a conectividade dos dispositivos utilizados no processo de embarque das cargas. Os guindastes estão conectados no sistema através dessa mesma rede sem fio. E todo o gerenciamento de suas movimentações são feitas através de um sistema de geoposicionamento. Um dos grandes desafios que nós tivemos com essas redes Wi-Fi é porque nós temos diversos containers aqui. E decorrente desses containers, nós temos uma grande massa metálica que acaba interferindo muito com o sinal de rádio. Existe uma tecnologia chamada rede mesh, que por onde ele vai andando, as antenas vão se comunicando entre elas e vão dando intensidade de sinal conforme o operador anda. Então o operador realmente não tem problema algum dessa falta de sinal. O sistema de CFTV implementado pela Cial também garante a segurança dos containers em todo o processo. São aproximadamente 40 câmeras monitorando todos os detalhes da operação, trazendo mais eficiência e, obviamente, segurança. A operação nos guindastes, a operação nos hitstackers, toda a movimentação de caminhões aqui, ela só é possível e tem a agilidade esperada por conta do recurso que nós implementamos. A experiência da Cial e do gerente comercial passou tranquilidade e o terminal está funcionando 100%. Com uma equipe qualificada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo o prazo de entrega para garantir a qualidade final do seu projeto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto